Olá galera, estou aqui na garagem de Curitiba, mostrar para vocês aí um dos carros que chegaram para chamar aí, com a nossa troca, valeu, curte aí, só o modelo Marco Polo, B420R, automático, BD, valeu galera, esse mais dois ali do lado, tem mais dois ali do lado, ao 2040, 2050 e o 2060, e o 4000 que vai chegar aqui ao LD, a partir de domingo, os carros já vão estar operando nas linhas, ok, agora eu vou entrar aqui, né, no interior do veículo, para estar mostrando para você, que belezura de máquina, ok, aqui nós temos o painel, do Volvo, né, modelo 2019, esse carro, ele vem completo, ele é automático, o manual, certo galera, aqui nós temos o compartimento, aqui, o interior, o banheiro, pessoal, aqui, ok, aqui é a parte de baixo, luz do outono ligada, só o luxo, e é isso aí pessoal, esse é um dos modelos, tudo Volvo, parte superior do carro, vem com seis tomadas para carregar, os telefone, duas atrás, duas no meio, duas na frente,